Oh, bendita é o nome do Senhor Jesus, se você pode, com a mão erguida para o céu, do jeito que você acha melhor, exalte e glorifique ao Senhor, enquanto o nosso conjunto canta, esta canção que vai falar ao nosso coração, ainda mais, glória ao nome do Senhor Jesus. Oh, bendita é o nome do Senhor Jesus, graças ao teu santo nome, Pai. Oh, Espírito de Deus, vou lhe falar, de um só Deus, de um alguém, oh, aleluia, ele pode todas as coisas, que pode levar, oh, glória ao teu santo nome. Seus sonhos além. Nosso Deus renova as tuas forças aqui esta noite. Vou lhe mostrar, oh, o mundo melhor. A esperança pra você, a esperança pra você, a esperança pra você aqui esta noite. Glória ao teu santo nome, oh, glória ao teu santo nome. O seu caminho. Vou lhe falar, de um só Deus, que mudará. A sua vida na cruz morreu Doou o seu sangue só pra curar as suas feridas E este homem está aqui Ele está aqui esta noite O Senhor está aqui te ouvindo O Espírito Santo está aqui Estou adiando o teu coração, os teus sentimentos Ele está vendo aquilo que você precisa E a Bíblia diz que Ele vai até as profundezas de Deus E Ele apanha aquilo que você precisa Te ajuda, te batigera Te anima, te sustenta Creia nisso no nome de Jesus Vou lhe falar De um ao que vem O Espírito Santo pode levar Seus sonhos além Restaura, Senhor Restaura a vida Vou lhe mostrar O mundo melhor Que mudará Que mudará Seu caminho Vou lhe falar De um só Deus Que mudará A sua vida Na cruz do reino Com o seu sangue Só pra curar as suas feridas Mas este homem Que está aqui Só pra curar as suas feridas Só pra curar as suas feridas Há um Deus Há um Deus que tudo pode Pra que Pra que Solidão Oh, aleluia Deixe Jesus Cristo entrar no teu coração Oh, aleluia Ele quer entrar na tua vida aqui esta noite Você nunca mais vai se sentir só Porque além dele Porque além dele anjos do Senhor Farão companhia pra você Oh, glória E o nome de Cristo Jesus Solidão Deixe Jesus Cristo entrar no teu coração Graças a Deus Aleluia Aleluia Demão Amém 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 Amém